Salve galera da FCA Brasil, beleza? O meu nome é Marcos e o meu nome é João Pedro E no vídeo de hoje a gente vai fazer aí um treinamento, cara, muito top, muito especial aí Que eu tenho certeza que você vai curtir demais Porque a gente vai fazer um treino muito explosivo, mas também um treino, cara, de muita técnica Porque a gente vai envolver sim a bola, ok? Vamos trabalhar também a nossa velocidade, a nossa agilidade Então esse treino aqui tá muito especial e eu tenho certeza aí que você vai curtir E não, os guris não vão fazer um treino de leg press, infelizmente Então guris não, já deixa like no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito Ativa aquele sininho das notificações Que é muito importante pra você não perder nenhuma notificação aí do nosso canal Você vai receber todos os vídeos quando sair o vídeo novo, beleza? Comenta o que você tá achando do nosso conteúdo E sem muita enrolação, vamos passar aí pro treinamento, bora! Então jogador, iniciando o treinamento aqui Primeiramente, você tem que fazer seu aquecimento, dar aquela alongada, né? Solta bem ali E se você tiver com um parceiro, você pode aí tá fazendo uma altinha Fazendo alguma coisa aí, uma brincadeira Pra você tá soltando e entrando no treino, ok? Porque isso aqui vai exigir muito da sua musculatura Muito do seu físico, muito do seu corpo, certo? Então vamos iniciar aqui, ó Dois cones posicionados Abre aí eles mais ou menos aí, uma distância Passos largos assim, já tá bom, ó Abre bem, né? Com o passo Posicionou? Posicionamos a bola aqui na frente, certo? Mas você não vai usar sempre a bola Você vai fazer duas com a bola Duas sem a bola, ok? E aí eu vou explicar Aí a gente vai posicionar quatro metros, né? Três, quatro metros Você posiciona três cones aqui Pra servir de marcação, ok? Aqui você vai trabalhar o seu drible Então quando você chegar aqui com a bola Você vai driblar e escolher um dos lados Lembrando, você vai sair sempre pros dois lados Primeiro pro lado direito Depois pro lado esquerdo E assim vai indo, ok? Digamos que a gente saiu pro lado esquerdo aqui Lembrando, é a mesma coisa dos dois lados Chegou aqui Vai fazer a condução, ok? Aqui tem uma distância mais ou menos também Uns quatro metros Você chegou aqui Posicionou seis cones Aí você vai sair Vai fazer aquela condução que você já sabe, né? Pelo meio Chegando aqui A gente tem mais ou menos aí Uns seis, sete metros Pro cone laranja Uns sete metros eu acho que tem aqui Ou seis Bem tranquilo E aí você vai posicionar também Daqui uns cinco metros Um cone laranja lá no final Certo? Que nós também vamos trabalhar Então fica aí agora com o exemplo Que vai ficar muito mais fácil de você entender Então vamos iniciar aqui no treinamento Começando com o skipzinho Aí saltamos unilateral pro lado Skipzinho Salta unilateral pro lado E assim a gente vai indo Até sair do trabalho Então acompanha aí Bora! Tchau! Então gurizada Eu vou tentar deixar aí nos cards Aqui dentro desse trabalho Você vai utilizar vários exercícios Como a condução O drible E também aqui Esse exercício no início Então eu vou deixar nos cards aqui Alguns exercícios Que são específicos Que a gente ensinou um por um E você pode estar fazendo aqui no início Aquele trabalho mais explosivo Uma pliometria com saltos Enfim Que você pode estar usando aqui E a condução também tem diversas Que você pode utilizar No exemplo A gente está fazendo uma Mas pode ser que você queira Acrescentar outra aí no meio do trabalho Pra fazer uma variação Então nos cards aí Eu vou deixar pra vocês Todos esses exercícios Que você vai utilizar Dentro desse circuito Beleza? Vamos lá então Primeira parte aí com bola Então concluída Ok? E quantas passadas aí Você vai estar fazendo Como você só vai fazer Esse treinamento aqui Você pode estar fazendo aí Muito bem Tranquilamente aí 14 passadas Ok? Porque aí você vai estar fazendo 7 pro lado esquerdo 7 pro lado direito Você também pode Alterar isso né Dependendo aí Do seu nível físico Como a gente sempre fala aqui Então você tem que se conhecer aí Pra estar sabendo O que você vai fazer né Se você vai depois trabalhar com bola Talvez Eu não sei Ou se você fez um treino Na manhã E está fazendo esse treino de tarde Aí você tem que organizar Bem certinho aí A sua rotina de treino Pra também não ficar Muito desgastante pra você Ok? Então vamos passar aí Agora pra parte Sem a bola E aí E aí Tchau, tchau. Então, jogador, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aí, cara. Esses exercícios são muito essenciais aí pra você que vai jogar, né? E a gente fala aqui no canal sempre. Você vai trabalhar muitas vezes força na academia, até o Zuei, né? Leg press e tal. Você vai fazer um trabalho de força, mas depois você vai vir pro campo, cara. E vai trabalhar também sua explosão. Exercícios pliométricos, exercícios de velocidade, de muita agilidade também. Então, cara, não precisa ficar com essa história de que você vai ficar parecendo uma aromba, né? Que o seu objetivo não é ganhar bíceps aí, né? 40 centímetros de bíceps, não. Seu objetivo é futebol. Então, você vai fortalecer a sua musculatura muito bem pra conseguir jogar bem nas partidas aí, né? Formar a musculatura, né, Marcos? Exato. A gente sempre passa aqui o quê? Vamos agregar treinamentos. Não começar a excluir treinamentos. Na verdade, a gente tem que evoluir, tá ligado? Tem uma galera que começa a cortar muitos treinos, que a gente considera bastante importante. E vários clubes utilizam esses métodos de treinamento, que é o quê? Você fortalece, às vezes, na academia, certo? Você também vai treinar explosão na academia, com pesos livres, enfim. Mas você fez um fortalecimento. A sua musculatura, ela tá forte. Aí você vem no campo, faz pliometria, faz explosão, faz treino de arranque, agilidade. Vai ter dias que você vai fazer regenerativo. Ou seja, o futebol é aquele conjunto, você tem que fazer quanto mais coisas você conseguir fazer. Aliado, alimentação, descanso, regenerativo, melhor. Não, e o negócio bom também do futebol é que é assim, cara. O futebol é tão legal e tão bom, que você consegue até praticar outros esportes, fazer outras coisas que agregam dentro do campo, ok?